De todos os tempos, ele entrou o Senhor Deus. De todos os tempos, ele entrou o Senhor Deus. Vem direito, Senhor Deus, em todo o tempo. Seu louvor está sempre em minha boca. Minha alma se moria com o Senhor. E ouçamos o rio de triste a fé. De todos os tempos, ele entrou o Senhor Deus. De todos os tempos, ele entrou o Senhor Deus. De todos os tempos, ele entrou o Senhor Deus. De todos os tempos, ele entrou o Senhor Deus. Confio e agradecei ao Senhor Deus, exagimos todos juntos o Seu nome, todas as vezes que busquei Ele que ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. 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 Contemai a Sua paz e alegrai-nos, que Vosso rosto não se cumpra de vergonha. Este perigo ficou a Deus e foi ao frio, e o Senhor me levou de toda bruxa. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. 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 O anjo do Senhor vem a acabar, ao redor dos mil negros calma. O anjo do Senhor vem a acabar, ao redor dos mil negros calma. De todos os temores me livrou, Senhor Deus.